Música Fala ai galera que foi meu Zima Por esse mesmo vídeo aqui no canal E hoje fizemos aqui Nosso vibe familiar Junto com a Alice Oi galerinha, tudo bem de vocês? E junto com o Detona E hoje estamos aqui Para minerar nas cavernas Que parece ser profunda Isso ai gente, já começamos Dando sorte, olha o que tem aqui na entrada Olha só Não gente, vocês não Operam essa musiquinha assim, olha Quanto ferro Ai tem um esqueleto Corre Se esconde no cantinho Ali se me trancou Eu estou morrendo Eu estou morrendo Ai não, não estou morrendo mais Alice você me trancou Ai socorro, eu vou morrer Ai Alice me trancou aqui dentro Abre o monstro Você me trancou aqui dentro Por que Alice? Vai, eu e tal nickname dela gente É o salvamento da Mel Não foi só ter errada Viram gente? Eu estou aqui Eu estou aqui Ai, salvamos a Mel Ai Consegui Gente, o jogo é cheio dessa armadilha E vocês dizem não É só um jogo, né? Não tem armadilha Olha só o que aconteceu Não, é tranquilo o jogo, né? Imagina É o difícil para o monstro morrer É assim? É Tem uma aranha ali Cuidado gente Nossa, as minhas taxas já estão acabando Ainda bem que vocês também estão Agora você vai ver a aranha Ai Ela nem notou Mas tudo bem Vamos lá gente Matamos Já era Eu matei Ai Botei um tapete De onde que eu tirei esse tapete? Olha para cima Carvão lá É, precisamos de carvão, né pessoal? Porque estamos com pouco carvão Eu tenho que fazer mais Tem que fazer mais Tem que fazer aqui mais coisas Aqui Mel Tem ferro aqui Pega esse ferro É, vai ver o problema O que ali? Qual problema? Ah, lava Deve ter diamante Onde tem lava tem diamante Pessoal, o Detona Ele sempre acredita nessas coisas que falam Um dia falaram para ele assim Ô Detona Onde tem lava tem diamante E ele sempre acredita nisso Tadinho É verdade Às vezes ele não encontra E fica triste Vou deixar assim Porque a gente vai precisar de um lava Para fazer obsidian Quando fazer balde Daí a gente pega aqui O balde O balde Para quem não viu O nosso vídeo do balde Eu fiz uma animação muito Mas foi engraçada lá Que a Alice falou Ele faz assim Daí eu tenho uma régua Tô na minha cabeça Tô aqui nos cards Só passando Para quem não viu ainda Bom, aqui tem Ouro Ouro? Onde? Aqui, ó Uhul Ouro Estamos ricos Nossa, era o que eu ia falar É, se bem que não estamos ricos de ouro, né Porque ouro a gente não usa muito A gente fala que tá rico Isso é itens raros É, itens raros Ali tem ferro Eu tô com medo Uh, redstone Deixa o redstone Eu tô com medo Eu quero minha mãe Estamos com sorte, gente Estamos com sorte Ô, também, né Olha só o tamanho dessa ravina Eu quero ver a gente voltar Ui Não quero Tá, vamos lá pegar o ouro primeiro Depois a gente pega o redstone Opa Temos um problema Ai, susto Ah, tem um problema Tem um problema Cuidado, eu vou morrer Batei com a pedra nele Pedra na cabeça Toma, toma, toma Ai, que susto Só pedrada aqui, ó Pedra na cabeça Ô, Léo Come alguma coisa pra não morrer Já comi, já comi Pera Eu tô comendo Você também, Alice Você vai recuperar a vida, gente Tem que comer Por que a gente tava lá no baixo? Monstro Não, deixa essa lava aí Que ela tá iluminando Vem aqui, vem aqui Iluminando? Iluminando Ah, tá Falamos juntos Iluminando Aqui, ó Vocês sabem aqui Tô tentando subir Pessoal, já fizemos aqui Três picaretas E uma dica É vocês botarem aqui, ó Pedra embaixo Pra caso caia, né Não cair na lava Que daí você perde Todo seu ouro Aí, gente Boa dica Opa Botei lá errado Você quase me fez derrubar na lava Foi mal Tudo bem O importante é que não derrubou Que ouro é raro É raro Ó, vou fazer assim Não, diamante é mais Olha lá, gente Tem redstone ali Naquele cantinho, ó Olha ali Faz uma ponte Faz uma ponte Que eu pego Estamos com sorte hoje, gente Não, gente Usa picareta de ferro, Alice Vai, Alice Pega Vai, meu Vai Cuidado, vai cair na lava, meu Não vou Eu tô vendo aqui A minha piscela Ó, no shift não cai, ó Você pode vir até aqui É, mas não arrisque Não arrisque Não quer arrisque E se você bate Daí ele ilumina Vem pra cá, Alice Vem pra cá Se você bate no redstone Ele ilumina Legal Vem cá, Alice Tem mais ouro ali A gente tá com sorte hoje Onde? Ali naquela outra caverna Ali, ali Hoje nós estamos com muita sorte, gente Olha só quanto ouro Falta achar diamante Ouça o cifre O cifre Porque tá aqui Você vai cair na lava Boa dica, Alice Boa dica Oi Não abusa não, Alice Vem, Alice Rápido Olha, redstone Lápis lazuli Redstone Uhul Que sorte Redstone a gente já tem até demais Onde que vocês estão? Ali, a Mel Achou lápis lazuli Lápis lazuli Ferro Acho que ela Dianote Dianote Uhul Vamos fazer a festa Festa, festa, festa Festa, festa Festa, festa Festa, festa Rico, rico, rico Ó, gente A dancinha, ó Vem todo mundo aqui, ó Vem, vai Tamo, rico Achei aqui, vem, vai Mãe de amante, Alice Tô apertando tudo O botão errado Melhor caverna de todas Cuidado, Alice Pode ter o lava ali embaixo Faz isso, ó Calma Calma, gente Cuidado Não vamos Vamos pegar tudo De uma vez Cuidado, Alice Cuidado, gente Cuidado Ó, a dancinha do Estamos rico Estamos ricos Ricos Ai, minha culpa Cai do buraco Aqui tem uma dungeon Corre, tem spawn Tem spawn Mata eles Não Vamos com tudo, Mel Vamos Vamos com tudo Tem que botar a tocha ao redor Vai, gente Eu vou botar as tochas Botei as tochas ao redor Agora não nasce mais Toma Mata eles Mata eles Viu? Com as tochas assim Que sorte, gente Deixa eu mostrar o que tem ali, Alice Olha só Gente, olha o que tem aqui É, né? Olha que sorte E olha aqui Tem uma cela Uhul Podemos ter um cavalo Olha, tem balde Deixa eu pegar aqui as coisas Eu sou muito cuidadora, sabe? Gente, a gente pode ter lobo Lobo Alguém pega aqui Que o meu inventário tá cheio Pega, Alice Vou deixar essas lajes E essa madeira Eu tô pegando Do outro pau, pai Tá bom Disco? Tem disco Tem tão frango, gente A gente pode ouvir música, sabe? A gente pode fazer agora Não, não Pode ser envenenado Nessas dungeons Eu tenho frango envenenado Mas ele tá cru Sim, ele é envenenado Sério? Vamos fazer Quando tá assim É envenenado às vezes Eu vou fazer Eu gosto de um tempero Boca Não, não quebra Porque a gente pode usar como Farm de XP Que daí a gente vai matando Ah, é? É, dá de usar Pera, você Você tirou uma tocha E não pode tirar as tochas Porque senão Spawna Uau Deu muita sorte Nesse episódio, gente Sim, pessoal Tomara que a gente Diamante Lá, lá, lá Achamos Ouro e diamante Lá, lá, lá Agora estamos Tentando Lá, lá, lá E temos Ouro e diamante Lá, lá, lá Nosso paródio, pessoal Nosso paródio É, nosso paródio Então, pessoal Espero que tenham gostado Deixa o seu like Se inscreve aqui Nosso não Ficou Ative o sininho Não esquece de assistir Já, pessoal Tchau, galerinha Tchau, galerinha Até o próximo vídeo E deixe seu super like Lá, lá, lá Lá, lá, lá Tudo Lá, lá, lá Tchau Tchau